Olá, meus irmãos! Recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui dar continuidade à campanha que nós iniciamos ontem, ok? A campanha Agindo Deus, Quem Impedirá? Algumas pessoas vieram perguntar pra mim, dizendo, missionária, vai ter algum horário específico pra gente poder fazer essa campanha? Vai ter algum horário? Vai ser pela manhã? Vai ser à tarde? Vai ser à noite? E eu respondi que não, ela vai estar aí, você vai fazer comigo. Só que o horário específico, eu não vou fazer um compromisso com vocês, porque nós somos missionários, então nós estamos aqui, daqui a pouco a gente não tá, daqui a pouco a gente vai. Hoje mesmo, eu saí seis da manhã, né? Saí cedo, cedo de casa e fomos no Charles, fomos fazer outras vizidas também. Então, assim, a nossa vida é muito corrida, por isso que eu não vou colocar um horário específico aqui. O importante é que você vai fazer essa campanha crendo em Deus, crendo em Jesus, crendo que Deus vai responder a sua oração, amém? Então, eu quero deixar pra você aqui, Segunda Reis, capítulo de número 4, que vai contar a história de Eliseu e a viúva, né? Não, Eliseu e a mulher de Sunem, a Sunamita, ok? Então, vai contar a história que ela, todos os dias, via Eliseu passando por ali e ela contou pro seu marido, dizendo, ela falou, olha, esse que passa por nós é um homem de Deus. Então, ela sentiu no coração dela de fazer um quarto e de colocar ali um candeeiro, de colocar uma cadeira, uma cama, pra todas as vezes que ele viesse àquela cidade, ele pudesse descansar ali. Uma mulher generosa, uma mulher com o coração, sabe, voltado pra ajudar quem estava, né, fazendo a obra de Deus. Ela percebeu, Deus falou ao coração dela, porque Deus fala no nosso coração, meu querido. Deus fala no nosso coração, Deus nos dá discernimento. Tem muita gente por aí que realmente está escandalizando o nome do Senhor, mas tem homem de Deus na terra, tem mulher de Deus na terra, tem pessoas que ainda não, né, ainda, e nem vão se corromper, em nome de Jesus. Tem o remanescente de Deus na terra, né, Romanos 9, 27, fala que ainda que a areia do mar seja, além que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Então, essa mulher teve o discernimento que Eliseu era um homem de Deus. E ele, então, ficou ali com o Geazi, todas as vezes que ele ia a Sunem, ele ficava na casa dessa mulher, ele dormia naquele quarto, ele se alimentava, ele ficava descansável das suas viagens, das suas missões, daquilo que ele estava fazendo, e ele, então, falou para a Geazi, Geazi, observe essa mulher, será que ela, vê para mim, consegue, vai olhar, vê o que ela precisa. Mulher rica, mulher rica, a Bíblia diz isso aqui, ó, é uma cidade de Sunem, onde uma mulher rica, mulher rica, mulher de posse, mulher que tinha condições, glória a Deus que ela era rica, e ela era do coração voltada para abençoar, para ajudar, porque tem muita gente que é rico, mas é miserável, é rico, mas é morrinha, é rico, mas é mão fechada, não abre a mão para nada, acha que caixão tem gaveta, vai levar tudo, vai ficar tudo aí, irmão, para o anticristo governar, você está entendendo? Mas essa mulher tinha o coração voltado para ajudar. Então, ela disse, vamos fazer, porque eu estou vendo que esse que está aqui é um homem de Deus. e ele chegou, e ela, então, esteve por ali, abençoando, ajudando, mas Eliseu começou a observar, dizendo, o que essa mulher precisa? Ela já tem tudo. O que essa mulher precisa? Mas ele entendeu, o Jéssico falou para ele, olha, eu tenho observado que ela não tem filho, porque tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que o dinheiro não compra, a pessoa pode ter dinheiro, pode ter dinheiro, mas o dinheiro não compra a salvação, o dinheiro não compra, você pode comprar uma casa, mas não compra um lar, você entendeu? Um lar é diferente, mesmo que não seja uma casa chique, uma casa nada contra quem tem casa chique, nós estamos falando de paz, o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra dignidade, o dinheiro não compra caráter, você está me entendendo? Então, essa mulher tinha dinheiro, mas lhe faltava alguma coisa, faltava para ela um filho, e ele disse, então, essa mulher, eu vi, Jássico vai falar para ele, né? Eliseu perguntou a Jássico, então, o que posso fazer por ela? E ele disse, bem, a mulher não tem filhos, e o marido dela é velho, né? E diga, aí Eliseu vai falar assim, olha, diga a ela que venha aqui, onde ordenou Eliseu, fala para ela vir aqui, Eliseu falou para ele, ele chamou, ele a chamou, e ela foi, e ficou na porta, você entendeu? Uma mulher ética, educação, não é porque ele estava ajudando, ele que poderia entrar e fazer, andava na casa dela, mas ela ficava na porta, ó, gente, são detalhes que o coração de Deus se alega de uma pessoa, gente, é muito bom, é, ele a chamou, e ela foi, ficou na porta, então disse Eliseu, no ano que vem, por esse tempo, você, você carregará um filho, aí ela vai falar para ele, por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus, ela falou, olha Eliseu, deixa eu falar um negócio para você, você está querendo me agradar, porque eu estou, mais ou menos isso, você está querendo me agradar, porque eu fiz um quarto para você, eu fiz um lugar para você descansar, para você ficar, então você está querendo me agradar, mas eu vou te falar uma coisa, não mente não, você é um homem de Deus, aí ela falou, por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus, mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu a luz a um filho, alguns anos depois do tempo da colheita, o menino saiu para encontrar com o pai, que estava no campo, com os trabalhos que fazia da colheita, de repente, ele começou a gritar para o pai, ai, que dor de cabeça, então o pai disse a um dos empregados, leve o menino para a mãe, que é assim, a mãe, nessas horas leva para a mãe, chama a mãe, vai falar com a mãe, e o empregado carregou o menino até o lugar onde estava a mãe, e ela ficou com ele no colo até o meio dia, então ele morreu, o menino morreu, aí ela carregou para o quarto de Eliseu, ela colocou lá no quarto de Eliseu, ele me arrumou esse problema, então é ele que vai ter que dar um jeito de resolver isso, aí ela pôs na cama, depois saiu e fechou a porta, então chamou o marido e disse, mande o empregado trazer meu jumento, eu preciso falar com o profeta, Eliseu, e voltou o mais depressa, e volta o mais depressa que puder, eu vou rapidinho, o marido perguntou, por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa, nem festa de lula nova, não faz mal? Respondeu ela, aí mandou, não faz mal, respondeu ela, aí mandou o que puder, que pusessem os arreios na jumenta, e ordenou ao empregado, ao empregado, faça o animal andar o mais depressa que puder, e só pare quando eu mandar, e assim ela saiu e foi para o monte Carmelo, onde Eliseu estava, enquanto ela estava um pouco longe, Eliseu viu chegando e disse ao seu empregado, né, Geazi, vejo a mulher, Sunem, vem vindo, corra lá e pergunte, se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho, a mulher disse a Geazi, que estava tudo bem, porém, quando chegou ao lugar, onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele, abraçou os seus pés, Geazi ia tirá-la, mas Eliseu disse, não faça isso, você não sabe, você não está vendo, que ela está muito aflita, e o senhor deu-me, e o senhor não me disse nada sobre isso, a mulher chegou, falou para o marido dela, olha, eu vou ali falar com o profeta, e ele disse, mas você vai, não é tempo de você falar com ele, não é sábado, não vai, não tem nada não, eu vou lá, e quando ela chegou, Geazi, ele falou, olha, vai lá e pergunta, se está tudo bem com ela, pergunta, e ele diz, vai tudo bem, ela vai tudo bem, a minha conversa não é com você, e ela chega perto de Eliseu, e ela então vai abraçar Eliseu, aos pés de Eliseu, e ela começa a dizer, eu não te pedi nada, você ficou na minha casa, eu não te pedi nada, você que disse que eu ia ter um filho, agora esse filho está lá morto, e agora, o que vai fazer? Eliseu então entende, querido, que mais uma vez, o nome do Deus, o Deus poderoso, precisa ser glorificado, ele estava, ele estava lá, ele não poderia, ele não poderia ficar, simplesmente parado, por causa de uma situação, que estava sendo urgente, uma situação que precisava de urgência, uma situação que precisava de rapidez, ele poderia ficar parado, não, Deus não falou nada com ele, mas ele foi, por quê? Porque ele já estava esperando, e aquele que espera no Senhor, pode ir, porque Deus garante o milagre dele, eu, oh, este filho do Senhor, Eliseu estava no monte, Eliseu estava orando, Eliseu estava buscando em Deus, então Eliseu poderia, ir lá e falar, Deus, eu quero que o Senhor faça esse milagre, porque o Senhor é bom, e eu estava te buscando, Deus é fiel, se você está buscando a Deus, pode ir, o seu milagre pode parecer que está morto, parece que morreu, parece que não tem esperança, parece que não tem mais jeito, parece que tudo ficou terrível, a promessa que era para ser alegria, agora é tristeza, o filho que Deus deu àquela mulher, para ser motivo de alegria, não de lágrima, de alegria, de festa, agora era motivo de choro e de lágrima, Deus não te deu nada, para te fazer sofrer minha irmã, talvez Deus está provando a sua fé, para que você entenda, e busque a Deus, e diga, Deus, faça esse milagre, para que o teu nome, venha a ser glorificado, Deus quer ver uma atitude, se levanta, vai atrás, para o milagre acontecer, na vida dessa mulher, ela teve que montar nesse jumentinho, teve que ir atrás de Eliseu, teve que falar com ele, diretamente, você não precisa falar com terceiros, você pode falar diretamente com Deus, se movimenta, faz alguma coisa, levanta dessa cama, sacode a poeira, e comece a reivindicar, as promessas que Deus te fez, as promessas que Deus te deu, Deus, o Senhor me deu esse filho, que está me fazendo sofrer Senhor, mas ele é promessa tua, e eu profetizo, que ele vai voltar a viver, é mais ou menos assim que funciona, agindo Deus, quem impedirá, sabe o que aconteceu, essa mulher, Eliseu viu que ela estava aflita, Giazinho queria tirar ela, não, não, não fala, eu vou tirar, não, não mexe, deixa ela aqui nos meus pés, porque ela está aflita, tem gente querendo tirar você da presença do Senhor, porque está te achando atribulada, está te achando aflita, está te achando perturbada, está te achando doida, está te achando escriozada, está te achando, você entendeu, mas não, você está exatamente nos pés do Senhor, e Deus entende exatamente o momento que você está passando, Deus entende o momento exatamente que você está vivendo, Deus entende o que você está passando agora, e ele vai dizer para quem, para quem está querendo te perturbar a sua vida, para quem está querendo tirar você da presença dele, quieta, sai daqui, eu estou com ela, e ela está comigo, eu entendo, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo que ela está aflita, a sua promessa vai voltar a viver, missionária está morto, morreu, morreu no meu colo, morreu nos meus braços, aquele filho morreu no colo da mãe dele, além do trauma emocional, psicológico, ficaria o trauma na alma, a dor, talvez aquilo que você estava cuidando, que você estava zelando, que você estava ensinando, morreu, morreu na sua mão, não acontece mais nada, você não consegue prosperar, morreu a esperança, morreu a fé, morreu na sua mão, você não consegue mais sair do lugar, ei querida, querido, fique aos pés do Senhor, porque isso que você está passando agora, de aflição, todo esse momento de dor, vai se converter em momento de alegria, eu vou ler para você aqui, para terminar, porque eu não quero que fique muito longo esse vídeo, é uma campanha, agindo Deus, quem impedirá, aleluia, oh glória a Deus, aí sabe o que aconteceu, lá no versículo de número, é, trinta e nove, Deus é fiel, não, vamos lá para o trinta e dois, quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto, e viu o menino morto na cama, então, fechou a porta, e orou, aleluia, a Deus, o Senhor, depois deitou sobre o menino, pondo a boca na sua boca, é, sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, quando Eliseu deitou sobre o menino, o corpo da criança aqueceu, está falando aqui de, de contato, de toque, Deus vai te tocar de uma forma tão tremenda, Deus vai tocar o milagre, de uma forma tão íntima, tão tremenda, que vai voltar a viver, Deus está falando de intimidade, de toque, de abraço, de aproximação, Deus está se aproximando, daquilo que parecia estar morto na sua vida, Deus está se aproximando, daquilo que parecia não tem mais jeito, e Deus vai tocar, e vai voltar a viver, minha irmã, agindo Deus, quem impedirá, oh, aleluia, glória a Jesus, bendito seja Deus, aí lá no versículo, glória a Jesus, no versículo 30, e 4, 35, e Eliseu levantou-se, andou, do lado para o outro, quando depois voltou, e deitou-se de novo, sobre o menino, aí o menino espirrou, sete vezes, e abriu os olhos, então, Eliseu chamou a Geazi, e mandou, que ele chamasse a sua mãe, quando a mulher entrou, Eliseu disse, pega o teu filho, Deus vai fazer isso contigo, pega a tua benção, pega a tua vitória, pega a tua cura, recebe o teu milagre, recebe a tua vida, oh, glória a Jesus, pegue, o seu filho, ela caiu aos pés de Eliseu, e encostou o rosto no chão, depois pegou o filho, e saiu, a alegria dela foi tanta, que ela se prostrou, aos pés de Eliseu, pegou o filho dela, abraçou, e saiu, você vai abraçar, o seu milagre, e você vai ficar prostrada, aos pés do Senhor, agradecendo por isso, o que Deus te deu, não foi para te destruir, talvez você imagina, Senhor, mas não foi o Senhor, que abriu essa porta, e agora fechou, Senhor, não foi o Senhor, que me deu esse relacionamento, e agora acabou, Senhor, não foi o Senhor, que me deu esse filho, agora está nas drogas, está na homossexualidade, está nos vícios, está na prostitão, está na prostituição, está nos tráficos, Senhor, não foi o Senhor, que me deu, e Deus está dizendo, estou provando a tua fé, profetiza, vai para o monte, vai para perto de mim, se achegue perto de mim, fique aos meus pés, aflita, não interessa, do jeito que você estiver, eu te entendo, eu te compreendo, eu vou com você, lá no seu milagre, eu vou tocar, eu vou restaurar, eu vou ressuscitar, vou te entregar, nas tuas mãos, e você vai glorificar, o meu nome diz o Senhor, agindo Deus, quem impedirá, Deus te abençoe, até amanhã, amanhã eu te espero, com a palavra de Deus, para a sua vida.